Sr. Presidente, o Exército nunca foi intruso na política. Ele sempre foi instrumento da vontade popular. 64 foi uma exigência da sociedade. As mulheres nas ruas pediam o restabelecimento da ordem. Os empresários não queriam ver seu patrimônio estatizado pelo golpe de esquerda que se avizinhava. A mídia clamava pelos militares. Toda a Igreja Católica pedia a Deus para que os militares assumissem. A UAB e ABI eram as mais exaltadas em prol dos militares. Em 2 de abril de 64, o Congresso Nacional, e não os militares, caçou o mandato de João Goulart. Em 9 de abril de 64, este mesmo Congresso elegeu o Castelo Branco para presidir o Brasil, inclusive com o voto de Ulisses Guimarães. Foram 20 anos de pleno emprego, segurança, respeito aos humanos direitos. Passamos da 49ª para a 8ª economia do mundo, mesmo com duas crises do petróleo. Só no governo Médici foram construídas 15 hidrelétricas, com Gáser e Figueiredo, veio Itaipu Binacional e também usina de Angra. Sem as obras dos militares, o Brasil não existiria. Os ministros eram escolhidos entre administradores e não entre políticos. O povo ia às ruas, não para clamar por educação, já que ela era de qualidade e para todos. Inclusive, o professor tinha como exercer a sua autoridade na sala de aula e era respeitado fora dela. O povo não foi às ruas clamar por emprego, pois ele era pleno. Não clamar por segurança, porque se vivia em paz. Não clamava pelo fim da corrupção, porque ela praticamente inexistia. Inexistia. O povo foi às ruas só e tão somente para pedir voto direto para a presidente da República. Hoje, o povo vota para presidente, mas não tem saúde, segurança, educação, emprego, paz e futuro. Aqueles 20 anos foram apelidados de ditadura, exatamente pelos que hoje estão no poder e que dia após dia dão demonstração de admiração às mais cruéis ditaduras, como a cubana, e se entregam completamente à corrupção. É o culto ao marxismo, este mesmo que matou mais de 100 milhões de inocentes pelo mundo. Vejam os currículos escolares de hoje, onde 30 milhões de alunos do ensino fundamental são diariamente envenenados com ideologias de países que nunca admitiram liberdade em seu solo. Onde, com textos e gravuras, os livros condenam o capitalismo, o livre mercado e a propriedade privada e exaltam o socialismo como remédio para todos os males. Chegará, concluindo, Sr. Presidente, o momento onde um novo 31 de março ou uma nova operação Condor não serão suficientes para impedir o Brasil e a América Latina de serem lançados no braço do comunismo. Deus salve, 31 de março de 64. Pode ter certeza que muitos vão se surpreender com a quantidade de pessoas que se identificam com a direita brasileira e com essas propostas, e não com essa da esquerda que é a gente. Nem ele imaginaria quantos soldados teria lutando em prol da família, hoje somos a maioria. Milhões de bocas que pedem para um Brasil decente, dito repetidamente, Bolsonaro, presidente. Mesmo você sabendo, nós estamos com você que até a própria morte é capaz de te defender e os que te odeiam também é meu inimigo. Seis vezes deputado, mandado consecutivo, ele é a nossa voz no Congresso. Não deixaremos ser uma simples frase na bandeira, ordem, progresso, ainda tem muito chão pra percorrer. A lenda viva, o cara que não teme morrer. O soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. Eu estou aqui numa guerra ideológica com esse pessoal. Quiseram implantar o comunismo no nosso país, uma ditadura no nosso país e não conseguiram. Popularidade cresce a mil, xiu, calando o imbecil. Sem argumentação, sem razão e depois sumiu. É aquele que a esquerda tem medo Se der um microfone e espaço, ele fala mesmo Exemplo de pai conservador E na lei moral, todos seus filhos criou Seu pai, seu mentor, pelo Brasil com amor Hoje crescido, continuando o que ele ensinou Tentaram te comprar, mas não te comprou Querem te calar, mas não te calou A direita tem nome e tem cara Que tem coragem de dizer o que muitos sabem Mas o nosso time está crescendo unido Mas poder terá Pumas que tentem mentir pra depois tentar difamar Quem o conhece sabe, jamais muda opinião E quem torna a direita, jamais muda a posição Eu sei que vão de novo tentar Mas novamente estaremos prontos pra lutar Eu sei que vão de novo tentar, mas novamente estaremos prontos para a luta Eu sei que vão de novo tentar, mas novamente estaremos prontos para a luta O médico-psiquiatra Edson Ferreira do Nascimento, formado pela Universidade Federal da Paraíba Trazou o perfil dos chamados esquerdopatas Sempre foram péssimos estudantes, a maioria com várias repetições de ano Mas são de família de classe média onde sempre sofreram pressão para ser alguém na vida Como são preguiçosos, sem disciplina e folgados, precisam arrumar um jeitinho para se divertir